Eu já sei onde ela tá, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Então levanto a mão, por isso o verso eu despejo Sabe o porquê, parceiro? Eu até agradeço Essa atenção e essa invacilação Porque hoje a vitória da minha mão vem o desejo Vê se você entende, parceiro? Eu não sou omisso Sabe que MC Barreto, eu até me trigo Sabe o porquê, parceiro? Você é vacilão de trigo Falta o conhecimento, cresça igual pão Ele que eu só liga pra vitória Eu quero ligar e prender a palavra na memória Por isso, meu mano, que agora você apanha Você ganha pra caralho, mas perde mais do que ganha Por isso eu faço a rima, já entrega e vou chegando Eu faço aquela rima e eu já vou rimando Rap, meu mano, você só faz com o hobby Moleque da quebrada não fecha com os meninos do shopping Mas eu também sou de quebrada e essa tem essência Você que é falso julgando a aparência Com certeza mais derrota do que vitória Sabe o porquê, eu comprei susto ou nessa proposta Ele é de quebrada, isso que você tá falando Se você fosse mesmo não ia tá se explicando Você tá ligado, mano? Faz, fala menos Por isso que agora vai passar veneno Por isso você perde, você não tem o papo reto Eu sou conceito, por isso peço direito Sabe o porquê, parceiro? Você tá resbo e asma? Quem aponta o dedo volta em dobro como karma Moleque, você fala de direito Não ligo para a direita porque eu tô nesse caminho Porque eu sou esquertinha, piquilo, agulho e não mece Mas eu jogo no Brasil, tô estilo Romarinho Barulho especial Vamos lá, votação Curtiu as umas que começou Que foi o Joker na minha direita Faz barulho Não gostou aquela palma, tá ligado? Motivação Joker Bolt Bolt levou o primeiro Nada está perdido Vamos gerar, olhar pro Bolt Cara fechada Manda a visar pro Bolt que tudo aqui vai Volta Vem geral com a mão pro alto Vem geral Fechou isso Levanta a mão, lógico Vem geral Ae, Bolt O Bolt falou que quem não rimar bem vai levar um cacete Vem geral Levanta a mão Escuta o beat Escuta o beat Levanta a mão Levanta a mão pro alto Vem Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pa, 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 pa Hey Pa, 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 pa Hey Pa, 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 pa Hey 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 Mais alto Pa, 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 pa Hey Pa, 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 pa Hey Pa, 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 pa Hey 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 Mata ele, filho Eu faço minha rima do jeito que eu quero Você tá ligado, não me desespero Vou te bater Mas se você bater em mim, tranquilo Me regenero Nunca acelero Aqui na levada Sou inteligente Sou maloqueiro chique Olha o seu drip Gustavo Lázaro da Prudente Você tá brincando com a minha cara Sem maldade a rima é rara Você tenta fazer rima, meu mano Eu tô chegando Já dispara que eu tô tipo uma Glock engatilhada Vai ser Glockada É sem caô Quando eu chego aqui na batalha Eu quebro você e é sete bala no tambor Você é criativo, eu também sou Sabe por que tá no banco do réu Fala que se regenera Você chega ao sol Porque chegou ao céu Vem se incendiou, meu parceiro Você tá vendo que essa é essência Quanto eu me importo com a informação Você só com aparência Você não entende, parceiro Por isso que eu falo Sabe que cê é cruzão Cê é vacilão O que importa não é a imagem E sim o que passa o coração Você tá vendo uma coisa Sabe dessa você é um precário Jogar o livro pela capa E nessa batalha perde sumário Calma, meu mano, que eu sou verdadeiro Eu sou verdadeiro Tic-tac, o tempo tá passando Tô rimando o tempo inteiro Você só quer ir pro céu? Eu também quero É o sonho dos meus parceiros No banco do céu Você quer ir pro céu? Então carrega a laça A cruz primeiro Eu carrego a cruz Sabe por que dessa você vaza? Cê fala até do tempo Lembro o ampulheta E o tempo é a minha praia Vê se incendiou o seu fusão Sabe dessa você só spunk Ô meu parceiro Eu falo de praia E a punchline é só de tsunami Quer falando de ampulheta Na treta você tá ligado Que você é um protótipo A ampulheta você quebra E cheira a areia Como um antibiótico Cê tá ligado, meu parceiro Eu tô ligado Você tá em Troia Cê não me engana Noia conhece Noia Eu sou Noia Por isso que eu falo Sabe por que eu não faço sufoco? Somos Noia que fuma o Grimm Como Nero tô tacando fogo Vê se entende, parceiro Sabe por que você é um excremento? Tá julgando a aparência O que vem de dentro Troia perdeu nesse argumento Terceiro! 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 Que a matal vai morrer E o que vocês querem ver? Sangue! E o que tem que escorrer? Sangue! Vô! 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 Você falou de quatro elementos Por isso eu faço no serviço Rap todo dia da semana Essa porra é meu trampo fixo Se ele virou um poeta Nessa eu ignoro Sabe o seu argumento? Que nessa que é o propósito Se virou poeta Meu parceiro é notório Tempo não é perdido Você foi contraditório Moleque, poeta Aqui, meu cria Olha os boy morrendo Mas não vê a periferia Os poeta tá morrendo Concorda? Escrevi as em linhas E morre em cima da corda Em cima da corda Entendi Sabe que esse é o momento É corda e corta e pulso Por isso é o pulsamento Sabe o porquê? Também tentei E eu me frigo O pulso que eu cortei Me pulsa pra me sentir vivo Pulçamento, meu mano Nessa aí você erra O seu tá te falando Que cê só é peso na terra Tá ligado, mano? Você é um peso morto Era pra cê ser homem Tá morrendo igual garoto Barulho, espesso e duelo Vamos lá, quer votação, hein? Tem o famoso hashtag panela Balinho, hold completo Por ordem de começo Barulho, espesso Pra quem que o Tiazim Mas o Joker é a minha direita É isso Achou que o Bolt respondeu tudo Faz barulho O Bolt passou Mas aí, família Faz muito barulho para o Joker Que...